Enquanto todos nós amamos salvar o dia, às vezes é muito mais divertido jogar como o vilão. De super vilões a invasores alienígenas e muito mais, há muitos títulos do Xbox que ajudarão você a entrar em contato com o seu lado sombrio. Apenas tente não se divertir muito. Cut of the Lamb Começaremos com algo verdadeiramente demoníaco, Cut of the Lamb da Devolver Digital. Não se deixe enganar por seus adoráveis gráficos de desenho animado e personagens fofinhos. Esse é realmente o trabalho do diabo. Jogando como um cordeiro possuído, cabe a você iniciar seu próprio culto satânico. Você estará participando de rituais sombrios, liderando seus seguidores em adoração demoníaca e geralmente fazendo as coisas que fizeram nossos pais jurarem que os videogames nos levariam a fazer nos anos 90. Mas se você vai ser tão ruim assim, pode muito bem ser o melhor. Então você também precisa vagar pelo enorme mundo do jogo para derrubar quaisquer outros falsos profetas que você encontrar. A coisa toda parece terrivelmente boa, especialmente com a sua estética carmesim 2.5D em 4K Ultra HD no Xbox Series X. Portanto, se você deseja se envolver nas artes das trevas, veja se não consegue fazer um acordo com o diabo e convencê-lo a comprar o Cut of the Lamb. Prototype A grande coisa sobre os jogos sandbox urbanos no estilo GTA é que você pode escolher se quer andar pelas ruas como um cidadão respeitável e cumpridor da lei ou cambalear usando o máximo de caos possível. É uma escolha difícil na melhor das hipóteses. Mas quando você joga superpoderes na mistura, como em Prototype, a rota do caos se torna irresistivelmente tentadora. Tecnicamente, você não precisa fazer Alex Mercer arremessar carros ou cortar os transeuntes ao meio com suas mãos gigantes de machado. Você não precisa consumir pessoas aleatórias ou carregar civis aterrorizados pelas laterais dos arranha-céus com seus poderes de parkour incrementados. Você não precisa andar no meio de uma rua lotada e soltar uma barragem de tendril sem nenhum motivo. Você não precisa, mas pode. E é muito divertido. Graças à compatibilidade com versões anteriores, você nem precisa desenterrar seu antigo Xbox 360. Você pode baixar o Prototype no seu Xbox One ou Series X OS e ir direto para a carnificina. The Overlord Series Pelos padrões de algumas das outras pessoas nessa lista, o protagonista de Untitled Goose Game não é tão ruim assim. Quer dizer, eles não estão invocando demônios ou jogando pessoas de arranha-céus. Mas aquele olhar frio e morto em seus olhos me diz que se pudessem, ele o faria. Sem poderes satânicos ou polegares opositores, o ganso deve se contentar em ser um incômodo absoluto para todos na cidade. Quer isso? Signifique buzinar alto nos momentos mais inoportunos ou roubar tudo que não está pregado? O que é bom para o ganso é absolutamente horrível para todos os outros. Durante anos, os desenvolvedores construíram grandes jogos nos quais participamos de valentes missões para salvar o mundo. Mas acontece que o que realmente queríamos o tempo todo era a chance de andar por aí e incomodar as pessoas como um ganso horrível. Evil Genius 2 – World Domination À medida que os empregos vão, a tag Supervilão vem com muitas vantagens. Você obtém um covil vulcânico legal, um exército de lacaios para fazer suas ordens e seus próprios cientistas pessoais para construir coisas legais, como raios congelantes e grades de laser. Mas, como Evil Genius 2 – World Domination aponta, também é muito trabalho. Nesse simulador de gerenciamento, você será responsável por expandir seu império do mal em todo o mundo recrutando capangas, treinando-os e enviando-os para fazer coisas ruins, como roubar a declaração de independência. Você pode querer verificar se Nick Cage está disponível para esse. Mas, se você quiser permanecer em operação, também terá que equilibrar as contas e manter as autoridades afastadas, administrando um negócio legítimo como fachada. Ou, na falta disso, você pode apenas tentar garantir que todos os agentes que enviarem para você viajem e caem em uma caixa cheia de tubarões. Qualquer um serve. Evil Genius 2 não foge de todas as dores de cabeça administrativas que vêm sendo o Big Bad. Mas, quando o momento finalmente chegar e você estiver segurando o seu próprio dispositivo apocalíptico, tudo valerá a pena. Destroy All Humans Tentar dominar o planeta Terra é um passado bastante popular em toda a galáxia. E, para ser honesto, nós meio que entendemos. Jogar como um invasor do espaço nesse jogo de sandbox travesso é muito divertido. Você pode confundir os locais com seus poderes telecinéticos ou reduzi-los a uma pilha de cinzas com seu prático Zeppel Magic e depois sair em busca de homo sapiens mais humildes para mexer. Se você se cansar de aterrorizá-los a pé, você pode até entrar em seu próprio disco voador para continuar suas travessuras de cima. Seu reino de terror ficará melhor do que nunca graças a essa remasterização exuberante e você deve continuar observando os céus porque o Ludi, o cara do espaço bruto, em breve estará de volta com o Destroy All Humans 2, otimizado para Xbox Series X e S. Carrion No começo, você provavelmente poderia argumentar que não é realmente o cara mau em Carrion. Afinal, esse jogo de plataforma aterrorizante faz você jogar como uma pobre bolha alienígena que acorda em uma instalação governamental sem culpa, onde está sendo mantida contra a sua vontade e tendo sabe que tipo de experimentos horríveis sendo realizados nela. Você ficaria muito infeliz com toda essa situação também, certo? Dito isso, quando você usar seus tentáculos viscosos para rasgar o 14º ou 15º espectador e absorver seu DNA para aumentar ainda mais o seu poder terrível e gelatinoso, é menos fácil afirmar que você ainda é vítima nesse cenário. Felizmente, enganar os cientistas e se aproximar de soldados desavisados é muito divertido para que essas pequenas questões éticas o atrapalhem. Star Wars Battlefront II Nenhuma franquia no mundo tem bandidos mais reconhecíveis do que Star Wars. Da ameaça angustiante de Kylo Ren aos ataques acrobáticos de Darth Maul e a presença elétrica na tela do Imperador Palpatine, há tantos vilões icônicos para escolher e todos eles estão disponíveis em Star Wars Battlefront II. Mas, ao colocá-lo nas trincheiras espaciais, este jogo de tiro também permite que você enfrente os subalternos do mal, que tornam tudo isso possível. Você pode rolar como um droideca ou assumir o comando como um oficial imperial. Caramba, você pode até se tornar o primeiro Stormtrooper da história a atirar em algo e realmente acertar. E então, quando você estiver pronto para liberar um dos personagens heróis do jogo, poderá aproveitar todos os benefícios de se juntar ao lado sombrio. Isso significa força relâmpago, sabres de luz vermelhos e um total desrespeito pelos danos colaterais que você deixa para trás. Como alternativa, se você quiser jogar um jogo inteiro dedicado a essas coisas, os dois títulos de Star Wars The Force Unleashed estão disponíveis nos consoles Xbox, com compatibilidade com versões anteriores. Among Us Existem poucas palavras mais doces no dicionário do que impostor quando aparece na tela de início de uma partida de Among Us. A partir desse momento, você verá todo o resto da sua equipe vivendo suas vidinhas simples, desentupindo trituradores de lixo e consertando fios defeituosos. E você fingirá ser como eles, realizando suas próprias tarefas enquanto planeja secretamente maneiras de apunhalar todos os outros pelas costas. Atrair um colega de equipe para uma sala escura, derrubá-lo e depois fugir por uma saída de ar antes que alguém perceba, é uma das conquistas mais satisfatórias que você encontrará em qualquer lugar do Xbox. Superada apenas pelo momento delicioso segundos depois, quando você senta na reunião de emergência e finge que não tem ideia de por que o verde agora é apenas um par de pernas com um osso muito grande saindo delas. Mas agora que você parou para pensar, você pode jurar que viu o azul andando na direção dele apenas alguns minutos atrás. Da próxima vez que você sentir vontade de ceder ao seu lado sombrio, entre em qualquer um desses jogos deliciosamente malignos. Você vai se sentir muito melhor depois de ter traído alguns amigos e esmagado algumas revoltas camponesas. Conta pra gente seus jogos favoritos para se comportar mal nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever e acionar o sininho antes de ir. Tchau!